Música 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 Boas pessoal, daqui é o teu negócio muitozinho, pessoal desta vez um bocadinho de liga arranca de games e manos hoje estamos aqui em... arranca estou de Mordekaiser que eu digo que costumo jogar bem com isto e no último jogo fui destruído de Mordekaiser que trouxe aí para o canal vocês têm dado um feedback maior em logo então pessoal, por isso bora tentar chegar aos 2000 likes por favor manos, por favor, com o botão do like está aí se loll tem tipo 12 mil views 1000 likes, que é isso manos eu não perdi ela mano bora lá deixar um likezinho manos já sabem, estamos aí com o nosso amigo e grande irmão baby pacey está da raiza manos, ele está da raiza temos uma vida jungle, uma sony e uma caitlin lá em baixo eu vou contar uma acanemida uma vida jungle, uma irela lá em cima no top um amumu na jungle, peço desculpa, enganei-me um s-heel e uma morguena lá em baixo lá em baixo está o tirulilá cá em baixo está o tirulilá e cá em cima está a irela ohhhh turn down tu mano, tu mandas cada piada inteligente chupa mas por acaso até tenho piadas inteligentes pois tens mano é verdade em que site é que vês? criouas no meu site criadaschecas.com criouas.com criouas criouas você quer o que? quero, 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 quero é racista crioulo é o que? eu nem sei o que é crioulo crioulo é tipo fala de preto é é agora estou eu a ser racista quer dizer, isto não é um termo de razão é crioulo tipo se chama intitulando, não sei eu vi uma rapariga e dizem ei, estou a falar crioulo e eu tipo senhor quer dizer quer dizer, quer dizer a Marcela do preto ohhhh é verdade e elas criam mesmo que até namora com um jovem de cor negra eu para mim negro, branco, parede, amarelo, rosa tudo igual é a deste tinha uma bulba deste tinha uma queijo pita pronto, já não queria dizer mas não, não acredito tu não sabes que nem vou explicar ciências a ti ele não sabe o que é bulba bulba bul-va ai bulba, percebi bulba sim, era um bocado complicado, não é bulba eu estava tipo bulba olha ele a disfarçar, disfarças bem isso aqui vai ser um bocado diabético acalhe até 6 acalhe até 6 acalhe até 6 é tipo 0,20 chega a 6, 80, 20 por acaso ela tem muita mobilidade é mais de termo de mobilidade porque o dano bem todo que a doé dela já viste nova seguinte vai-se ir para ela já, já fiz é, é de ontem pessoal, o teu a pensar é que se faça um joguinho de ari e nisso que é os treinos muitas vezes você diz pessoal eu não treino champions eu não jogo champions faço os vídeos, eu jogo loll simplesmente para o divertimento aqui como lá no baby mais nada, não sei jogar não até para ganhar claro que eu tento sempre ganhar mas é sempre pode ver isto é competitivo olha por exemplo CS sou capaz de ser muito mais competitivo também gosto de se calhar ele necessita em termos de competitividade ele necessita ser muito mais hardcore é que quando digo hardcore é o mesmo hardcore estou a falar a sério ele é o mesmo hardcore no CS não estou a brincar dá um exemplo pessoal, ele mata um se nós matámos nenhum foi aqui este tipo motherfuckers eu começo-me a rir não, mas é mais ou menos assim ele leva muito mais a sério que é mesmo ganhar muito mais no CS que aqui não estou a dizer que ele não, mas esforças muito mais tu tu trabalhas ali no duro não, mas em LoL também anda a ficar mais concentradito pelo menos anda a tentar ficar mais concentrado não, mas em termos de CS não se compara não estou a dizer que aqui nos jogos para perder mas no CS dá-me o molho você está em que division com esses cheiros com essa conta Promotions para Gold 5 é? sim já perdeste alguma ou não? ou ganhas? já perdi duas ganhei uma tenho que ganhar duas seguidinhas por isso esta e outra e por isso faz por isso mano obrigado mano não não você está em que o bible abre esse um é mesmo retardado ela mete tipo a cena invisível ela lembra-se que eu tenho uma U.E. fazemos um break já WHAT o Quem é o jungler deles? What? É eu, é mim. Como? Probável, agora toda a gente fala que a maior parte dos jungles agora, mainstream, fazem a jungle cedo. Mas como é que ele fez o Drake? Fora de tangas? Ele fez sozinha, né? Estou-te a dizer, agora fazem todos os jungles mainstream, fazem o Drake cedo. Estou-te a dizer, é fácil. Até eu que nem sou jungler, consigo fazer. Mano, fiquei parvo agora, juro. Se for com uma B, isso, uma B é que facilita tudo. Eu agora fiquei parvo, está a falar a sério. Warwick's, Warwick's também é boda fácil. Oda, seis minutos, ele fez o Drake. Eu estou a puxar a isto pra caralho. Eu com a Mortecais eu não consigo estar sem puxar, praticamente. Normal, as suas skills, eles é todos ao E. Quero, queres, queres, não se formar as skills, puxas automaticamente. Ela deve ter base agora. Estou a preparar, tipo, matar Tic para destruir. Uma Tic Tic. Mas é solid Tic Tic ou não é solid? Não é solid. Eu dei o Ignite e o Flash e ela conseguiu escapar, porque eu não consegui ser rápido o suficiente para dar o meu ulti. Tá, a sério? Uhum. Eu dei o Flash e ela deu automaticamente, praticamente. Só consegui dar o Ignite. Eu queria tentar dar o Ignite e o ulti. Estou a me chamar? Estou a me chamar? Estou a me chamar? Estou a me chamar? Afora. A sério? Sim, deve ser o senhor que está aqui. Estou a me chamar? Estou a me chamar? Estou a me chamar? Eu já venho. É sempre assim. É gravar a telefone, eu me juro. É mesmo irritante. Fico tão chateado. Chega lá de isso. Estou a gravar, caralho. Ah, já voltei, já voltei aqui. Está bem. Está bem. Está bem, tem que ir à base. Está bem, tenho que ir à base. Agora... Até eu vi agora. Agora vamo! Agora vamo! Ah, mas pronto. Vamo agora está um bocadinho a ficar. Farm 49 e ela 28. Ok, estamos a ganhar em farm. Mas agora ela a nível 6 vai ser muito mais foda. E eu sei. Ui, ui. Deixa eu pegar no nosso... Vai seguir o 39, não sei o que, não sei o que. Ok, está a ganhar. O João também está a ganhar. Mas agora é capaz de começar a perder visto que ficou um bocadinho a ficar. Acabou. Tenho que tentar ir a dar um pouco a esta geija. Mas ela está mesmo bem recuada. Os são do FIFA. Estou-lhe a negar a farm. Por isso. Acabou. Então Joãozinho. Está tudo, mano. Vamos lá então. O que é que precisava, mano? Era para levar umas cenas ao café. E não podes? Ah? Não podes? Não, não podes? É muito trabalhador. Ele teve este tempo todo fora e este garginho ainda não passou o in-farm. Senhor. Ele teve este tempo todo fora. O in-farm também estou a destruir aqui. E a Catelyn, não sei. Catelyn, a Catelyn, não sei. Mas ela está a jogar agora bem defensiva e tu estás morto. Outro de nada, eu amo-me. E dê o ulti. Dê. Enfim. Estou a precisar de Magic Pan. É que a Catelyn, parece que não. Não tem um spellbump de caraças. É a passiva dela. Se ela fizer a X-Tech. É quanto a passiva dela? Não sei. É quanto mais APL, quanto mais AD. Qualquer uma dessas. Aí chegou-o. Não sei. Não sei. Não sei. Estou a jogar mesmo nas calmas. Tive que farmar. Ela não consegue fazer muito. Se ela avançar, está logo a comer no base. Que puta, João. Ela comeu viva a via e eu não estou a brincar. Quando eu dei que comeu viva, comeu a mesmo viva, João. Juro-te, a B estava quase full. Fui comida viva. Imagino. Ai, amo-me, amo-me, amo-me. Estou preocupado. Este Ignite outra vez para a pizza. Mas quase que eu limpava. Ora bem. Deixei a torre a meio. A Catelyn morreu, mas matou o B e a B ficou suor. O que é que achas que faço a seguir ali o agito? O Abaddon, logo. Posso fazer isso ou relax? Não sei. Ou um Abicel. Como estás contra o Maka-Train. Numa Abicel tem um Abaddon zero. Perfeito. Um Abicel. Um Abicel Sceptre. Agora já não há vez mais existe. Também não fazia aqui. Ah, do Abaddon zero. O Abaddon, agora. Também é fixe. S7 tem que chegar até. 41 e ela 43. Ela já conseguiu ter uma kill. Tem que ter isso em conta. PSS, João. Vai para aí. Tenha certeza, João. Estão basicamente lixados, não é? Não, mas... Ela está só mostrar muito, Assur. Ela tipo... Ah, ela está só mostrar muito. Deve estar aqui alguém. Está... A coisa está, pelo menos. Que ela irá. A menos metade de HP mostrar-se assim. Então ela não tinha. Ah, estava aqui. Estava a cá. Ai, os ultimamente para ir para o mínimo. E nem me tapo tudo, senhora. Estás com medo? Estás com riscos. O Abaddon, o que é que disseste? E virava-te ao contrário. Capote. Se quiser dar uma multa, dá problemas. Sim, em primefights vai dar uns problemas, caralho. Será que não é para levar mais algum? Esta cara está a jogar bem defensivo. Mas ela não tem farm nenhuma. Sim, tem alguma, não é? Mas... Nada. Olha, vamos montar aí para o meio. É? Eu vi ele subir do bote. Estão bem por aqui, tipo. Uhum. Tem que cuidar. O bote está na nossa jungle, etc, etc. Tem que estar no arrojado, não é? Tem que estar no arrojado. O baixo está no arrojado. Ou é que está draker. Não. O que está o bote está? Não. Bora, 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 olha aqui! Ela está a puxar a mida. Lá 6 está ganhando seu bom mida. Vamos ver se ela não puxa pelo menos a torre. Estou aí contigo. Estão todos aqui? Boa aí, João. O problema é que ela ficou invisível. Todas as minhas habilidades. Ok, pronto, valeu. Ai meu Deus! Como é que ela está a tirar tão pements e ela está uma merda, João? É normal, é uma Kali, meu. A Kali tem um dano muito obsceno. Ela está a tirar um pacote mesmo de leitos coletados inteiros e não... E ela está a estar uma merda. Ela está tipo 2-2. Foi 2 kills que eu a matei e ela mata o que vem a ajudar-me. Está com 63 de farm, estou com 106. Não já não comprando. Está bem, tem calma. É, não está em mal. Por acaso, raise, eu já não vi alguém de raise há muito tempo. E raise é para dar forte. É uma merda. Não, não é? É uma merda. Que puta de tiros que ele manda. Sem skin. Vai ser o piu. 2020, vamos lá. Comprar um rabalón. Não, vou comprar as botas primeiro. É melhor, não é? E ainda andava aqui sem botas. Não, vou fazer a needless. Vou fazer a magic resist ou alguma coisa primeiro? Faz a magic resist. Contra o makhali e mais boas jogadas por seguro. Continuamos com o bondane, baixas a amr. Ok, só vou botar as botas. Sim, já fica. É só toda a minha opinião. Sim, sim, sim. É só dar a minha opinião. Sim, sim, sim. Só dar a minha jogada de morte de Kaiser. Claro, claro. Super. Olha, ele raise. Olha, ele dá tudo low e tudo. Vai lá, João, rápido. Olha, está a soro. Aí, vai ter que fazê-lo. Aí. Demoraste-me muito. Ela disse, raise blue. I help you. E depois já o tipo, raise. Eu consegui o fazer na boa. Gostava ela pingar para eu ir na fase na boa. Ela disse red, take it. Wtf. O buff. Red. Ah. Estou sabendo retardado também às vezes. Foda-se. Me pissa agora. Olha, a Kali está com ele. Kali está... SS. Ora, a Mimi. Essa é a boa base para fazer quanto mais cheio do Rodoves. Diz o melhor. A Mimi aqui. A Kali está em baixo. Enemy double. Hico para Enda. Quadra aqui. Exa kill. Merda, mano. Foda-se. É que eu não estou a fedá-lo. Eles estão a fedá-lo. SS early. Eu digo SS... What's it? Tem medo que a Kali esteja por aqui. Para dar o fumo. Está a começar a ser foda agora. A Kali está a fedá-lo. Não sei porquê. Não sabe porquê. Está a fazer rum. Não consegue matar. Faz rum. Também já não posso puxar assim. Muito mais bonito. O problema é que ela agora até a mim já me deve foder. Foda-se. Filha da p***. Que senhora. Estão mortos. Eu acelei tudo. Ninguém deu SS do Vox, é? Está a começar a complicar. Foda-se, mano. A ver eles acordam e lutamos estuíte. Olha para todo o feed que deram na Cali, foda-se ela não matou uma vez, está com 4 kills, quem ficou com aquilo agora foi a Morgana Oh mano, não brinquem comigo Olha lá, nasce Tiago, nasce Nasce, rebio por dentro Vou esperar, mas é pela guita Foda-se Foda-se Aqui para deles toda uma bosta Vamo, ainda está a quesito A Cali, está bem, agora veste Aí era para onde está o bote, sabe aí que aí está estou a caralho e parece ali como te viva Drake quanto tempo, no titral, vamos fazer tempo Vamos fazer tempo, no titral No titral Não faz sentido Não faz sentido Mas está tudo Estamos 4 aí Eu estou aí pelas costas Mas eu já tenho, o Amur já tenho último E o João, cuidado Oh Zé, estava aí pelas costas Minuto e 10 para o direito Estão a morrer 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 Vamos usar esta torreta Claro Vamos usar esta torreta A Cali está a ver também A Cali está a ver, vazar, vazar Só a munha eu, a Cali bem atrás Mas pronto, matamos 2 e já se morreu Foi bom Eles vão fazer Drake Sem dúvida Eles gostam de dar um shoutout Ai que merda, eles vão ficar com o segundo Drake É foda Não, uma multa ali ia recuar Não, eles já vão fazer Nossa, é airdogs Sim, mas vamos ver se aqui não consegue dar audiência Quisito A Caitlyn é a nossa única tentativa Pois já foi, era a Kali que não ela viu Pois, pelo menos Ai ela podia ter beitado Também Se ela beitasse morria Ai não dava jult, e que ultima dado Tão 3 Tão 3, graças Sonic é todo Cuidado pra estar ai já e people Tão 3 Tão 3 Tão 3 Tão 3 Tão 3 Tão 3 Que engraçado Não tem jeito Olha aí, olha aí ou não? Tem que dar caca ali Ah tá ali, olha que pussy Faltava a Caitlyn aqui Tá aqui Não dá a Caitlyn, precisa ser me Eu vou lá, tenho o Frozen Frozen Eert Tengo o Frozen Eert Agora vou tentar te apanhar ali Ok, estamos a jogar melhorzito agora Obrigado E eu pensei assim ao João Se calhar vou ficar aqui e vou me foder E foda-me Foda-se eu detesto quando isto me acontece cara Puta que pariu Não quero perder tempo para vir mais para trás foda-me Fico mesmo medo quando isto acontece Foda-se diabo, caralho mano Por que é que não vieste para trás? Estava mesmo com aquele feeling que ia acontecer merda Caralho aqui A tua gente Vem para a gente também Vem jogar Praticamente você não é isso em mim Com a minha beita de morrer Com a minha beita de morrer Com a minha beita de morrer Médico Cheguei Quando já não andava a fazer Está bem mano Parece que é um time de caiguares Acaba tudo Tomor Já estou full game Tu estás a jogar bem Estás com boas kills Isto também Estamos com boas kills Boa farm Eu e tu A beita a fichota também Porque é nossa queira que não está uma bosta Tem uma farm zita mais ou menos Mas está uma bosta de resto Eles estão morradeira maior É todos praticamente Aqui em que eles têm uma multa Está um bocado de pizza Ah é lá A única coisa que eles têm de jeito é a cala O resto está tudo de pizza Vamos ver? É É Já ias desce crente Não coube o Amomo ali no bote Ora Ora ali Ora ali Espera ff que é que eu ganhei Pena não temos a b Pronto mais uma vez deixámos-nos sozinhos Acho Eu deixo sozinhos Eu deixo sozinhos Puta Eu e tu mandamos uma sarda a cada galho até ao outro lado Eu sozinho fiz tudo? Não mano Trabalhámos juntos Vamos puxar agora A b Onde é que estava? Hmmm Está atrás de nós Não Onde é que ela estava? Eu sei que ela está atrás de nós agora Pô eu vou para ali Minha trapinha Para depois fugir Tectics Vem lá Voltem perfeito para ela Vamos lá E aí E E assim Está aqui Vamos lá Eu não toque interesse Eu acho que acontece a todos, não é só a ti Eu pensava que já tinha aplicado no slang para falar Para falar? Olha o time Olha o time Ele tinha que casar Surpreise, MadreVitcher O mundo ainda foi respeitar Espeitar? Tu não respeitas Espeita às vezes A cor de respeitar O chase é real Unestopable Olha o Mumu aqui atrás Estã 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 Puxa essa merda Claro, mas está a ser a dar bait para a morte Estã 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 bem fácil a ser jogada às vezes Olha o base Que se foda Estã Estã morta Estã Qual é a passiva desse raiz? Não é quanto mais de uma merda Mais de uma merda ele tem Estã Um dos meus spells Quando dou um cooldown dos outros Estes 3 para 2 valeu a pena este peito Eu também tinha matado um Vamos A voice Estã Muita Estã Estã telesט A B também já está melhor A B também já está melhor A B estava com uma constipação Mas já está melhor Já está melhor A constipação dela já passou A Kali é a única E a Ireal também E a Ireal também está Tem dois Spectres Galves Palma Siena Matos Não é patrulhista A B também não acabamos O que? A Jogo A confundiu Em Boura Vamo lá Consiga Olha a zona ali I, que é puta Foda-se Passaste pelo Amomo Eu sei mano Ignorado as mais fracos Ignorado as mais velhaços Você leva lá Pelo ar um tempinho Sim? Por que Porquê é que ninguém... Tô com uma raça, raça fariai Nós todos aqui ta ta tower tower dive Bora, bora, bora Ok, precisamos de alguns mínimos Dois ultis deles para a pisa Ai, a puta, isto quer que seja Que puta, alvo acabeçada Ai, olha para aqui de um M, metade da vida do Ezreal Veio o tipo, que é o senhor Que puta mano, também estou a destruir o meu Não, não, não Já, ganando o ultis Ui, a Kalin, tá a tapar mal João 1, 2 Certo. Já. Estamos indo, bro. Ah, era o outro. Isso não dá. Vamos aqui. Se skin se controlou o outro. O que é que veio aqui dar-me o cenário? Ele é lou, Tiago. Gigi. 8-3-7, João. 12-2-11. Já está a ganhar mais um jogo e já está a gol de 5. Gigi, mano. João, espete aí, mano. Olha que a gente escreveu que estou sendo mais favorito. Kappa. Espete aí, mano. Até a próxima, mano. Espero que tenham gostado. Mano, espero que tenham gostado. Grande rankzinha aqui com eu simplesmente venho aqui na Morda. Que quiso não dá-me de bato. Cala, cala ali. Amanhã é o nomezinho amigo. Espero que tenham gostado. Grande abraço. Siga-me até amanhã e fui!